Olá, pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. Bom, eu já mostrei pra vocês em um vídeo que eu comprei esta mão articulada para a gente treinar aqui, tá bom? Treinar alongamento, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, neste vídeo eu vou fazer aí uma pequena série de vídeos mostrando pra vocês e dando dicas também de como eu vou usar esta mão para treinar, ok? Bom, vocês já sabem, né, que ela é articulada, ela mexe aqui os dedos, ou seja, o dedo dela tem os três movimentos que normalmente nós humanos temos no nosso dedo, ou seja, este movimento, este movimento e este daqui, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoalzinho querido, a preparação da unha. Por que que eu vou mostrar aqui pra vocês como preparar a unha nesta mão mecânica, visto que ela é uma mão de treino? É importante nós aprendermos o passo a passo da preparação da unha para o alongamento, mesmo na mão de treino, para que o nosso cérebro já comece a registrar o passo a passo. Por quê? Porque na mão de uma cliente ou na mão de qualquer outra pessoa que você for fazer, você não pode pular o passo a passo, porque às vezes você pula um passo a passo, né, importante, tá? Então, nós vamos começar aqui, né, a preparar esta unha para o alongamento. O processo é o mesmo, tá, pessoalzinho querido? A primeira coisa que a gente faz é a higienização da unha com álcool 70 ou com o álcool, aliás, o PrEP, tá? Se você preferir ou tiver aí pra, na sua casa, o PrEP, aquele produto específico mesmo para a preparação, para a higienização, melhor dizendo, né, da unha, porque ela é necessário. Aí, depois, a gente vai cortar essa tip, por quê? Porque ela é muito, muito grande. Uma coisa interessante que vocês vão notar é que todas as unhas são do mesmo tamanho. Então, num outro vídeo, a gente vai resolver este assunto, tá? Agora, neste momento, nós vamos trabalhar e preparar esta unha. Então, eu vou cortar. Vocês já sabem que ela vem com 100 tips para você treinar, né? Então, a gente corta um pedaço e começa aqui o lixamento dela, para deixar ela no tamanho ideal para fazer o alongamento, tá? Esse processo que eu tô fazendo aqui, com a lixa, você pode também fazer com o seu motor, tá? Se você tiver aí o seu motorzinho, faça com o motor ou com uma lixa manual. Nós vamos deixar ela aqui, ó, bem certinha, né? Bem rente aqui, pra gente começar a fazer o nosso alongamento, que nós estamos treinando aqui no canal, que é o alongamento acrílico com o dual form, ou o molde F1, tá? É isso que nós estamos aprendendo aqui. Eu já falei pra vocês que eu estou fazendo um curso novamente, porque quando eu fiz um curso, o curso de alongamento, não existia tantos produtos e nem tantas técnicas como existem agora. Então, eu estou precisando fazer tudo novamente, como se eu não soubesse absolutamente nada, porque é tudo muito novo, muito diferente, muitas técnicas e muitos produtos também, tá? Depois que você deixa a unha natural da cliente no tamanho ideal para fazer o alongamento, o que nós vamos fazer? É tirar a oleosidade, né? Então, a gente vem delicadamente lixando a unha natural, tá? Olha o erro que eu cometi aqui e vou mostrar pra vocês. Essa parte aqui da unha, né? Vou ver se o Franco consegue se aproximar um pouquinho mais a imagem aí. Ela é a parte onde começa a cutícula e a pele da cliente. Ó, eu toquei aqui com a lixa. Isso não pode acontecer, tá? É lógico que vai acontecer, mas você deve ter bastante cuidado, porque aqui é a cutícula, é a pele da cliente. É que eu tô de luva, não dá pra mim mostrar aqui pra vocês, tá? Mas vocês já sabem. Então, esse lixamento, ele tem que ser bem delicado, tá? De um lado só, não pode ficar no vai e vem, pra gente preparar a unha. A gente tem que tirar toda a oleosidade da unha, tanto na hora de fazer o treino, como na cliente também, tá? Aqui nos cantinhos, eu gosto de usar o motor. Deixa eu ligar meu motor aqui, que meu motor não tá ligado. E eu vou vir com uma velocidade bem baixa, tá? Porque eu tenho que lixar essa unha pra tirar a oleosidade dela, mas eu não posso tirar nenhuma camada de queratina da unha, porque senão a unha natural vai enfraquecer e aí vai ser um problema, tá? Então, a gente tem que ser bem, bem delicada mesmo. Então, vamos lá. Vamos lixar essa unha e tirar toda a oleosidade dela. Bom, pessoalzinho querido, eu lixei a unha, né? Pra tirar a oleosidade dela. E eu também aproveitei pra diminuir um pouco ela, porque ela é realmente muito larga aqui, como vocês estão vendo. E também tem o detalhe de que ela é, todos os dedos, a unha é do mesmo tamanho, tá? Então, é importante você fazer esse processo, mesmo na unha de treino, pra você não se esquecer, como eu já disse aqui em alguns vídeos. Agora, a gente vai limpar, né? Ou seja, tirar o pó, né? O pozinho que ficou da lixa. Vocês podem verificar aqui que eu não retirei nenhuma camada profunda, ou seja, foi só um lixamento bem básico mesmo, aquele lixamento leve, tá? Então, pessoalzinho querido, depois disso, o próximo processo, é necessário todo produto que você for colocar. Pra preparação da unha, é necessário que você espere secar. Como no meu caso aqui, eu usei para limpar o álcool 70, Então, o álcool seca mais rápido, mas mesmo assim, é importante você esperar secar. Bom, nós sabemos que na hora do alongamento, se for um alongamento com tip, nós não podemos aplicar o primer nem ácido e nem com ácido. Por quê? Porque é plástico. Porém, na unha natural, nós temos que fazer esse procedimento, tá? Então, embora aqui não seja necessário fazer, eu vou fazer, eu vou aplicar aqui um pouquinho do prime não ácido, só para que o meu cérebro registre esse passo, para que eu não esqueça dele na hora em que eu vou fazer o alongamento numa unha de verdade, tá? O primer não ácido ou o primer ácido, ele não precisa de cabine, tá? Então, ele seca 100%. Bom, agora, pessoalzinho querido, para trabalhar com essa mão, para treinar nesta mão, você precisa ter uma cabine que seja desmontável, tá? Ou seja, a sua cabine tem que ser igual essa minha aqui, ó. Tá vendo? Ela sai, a tampa dela, né? Ela tem aqui, ó, o encaixe, que a gente encaixa aqui, não sei se está dando aí para vocês verem, mas ela sai, né? Então, ela fica somente essa parte aqui. Para trabalhar com, para treinar nessa mão, você precisa ter uma cabine com essa função, porque a mão fica muito difícil você levar lá dentro da cabine, tá? E agora, nós vamos fazer o quê? A aplicação do primer em gel. Então, eu uso dois primers. Um primer ácido ou não ácido, dependendo da necessidade da unha. E para finalizar, né, a preparação, eu venho e aplico uma camada de primer em gel, tá? E esse primer em gel, ele vai precisar da cabine para secar. Então, por isso que você vai precisar de uma cabine igual essa que eu tenho aqui. Aí, eu coloco aqui em cima, tá? Aí, eu acerto aqui a posição e a cabine já começa a funcionar. E eu vou deixar esse primer que eu estou usando aqui, ó. É o primer da Ellen Color, tá? E aqui, diz que em um minuto de cabine, ele já seca. Mas eu gosto de deixar um pouquinho mais. Bom, pessoalzinho querido, a nossa unha aqui na mão mecânica articulada, ela já está preparada. Agora, daqui para frente, é o alongamento, tá bom? No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui a dica de como vocês podem dispensar, né, esta tipe que vem nesta mão. Por quê? Porque ela é muito grande, são todas de um tamanho só. E é uma cor complicada, uma cor feia. Eu acho que deveria vir a tipe, mas da cor natural da unha mesmo, mesmo não, assim, achocolatada. Então, se você for, por exemplo, né, treinar um alongamento transparente, tipo a Jelly News, nesta unha aqui, vai ficar feio, vai ficar horrível. Você não vai praticamente ver o resultado do seu trabalho. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como retirar essa tipe que vem nela e usar uma tipe normal, tá? Simples, fácil e outra, uma vantagem, você não vai precisar ficar comprando esse tipo de tipe que serve para essa unha aqui. E eu vou mostrar no próximo vídeo, tá bom? Então, se você não estiver inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, marque aí o sininho, para você não perder os nossos conteúdos, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!